Vou ter que usar ela. Vamos, 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 vamos. Vou pegar um clipinho aqui. Só nos caras camperando, hein? Uh! Quase. Uh! Caralho, miado! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Mano, hoje eu tô doido, mano. Hoje eu tô doido, mano. Jogar de HDR na Shipment? HDR na Shipment? Isso aqui vai ser uma loucura, cara. Vou jogar recuado pra caralho. Dá licença. Dá licença. Óbvio que eu vou usar uma Jigglezinha, né? Porque, tipo assim, se for só HDR zona, ia ser meio complicado, né? Extremamente complicado. Então, assim, vou segurar um pouco com a Jiggle. Mandar umas balinhas na cabecita. Opa, opa, dá licença. Dá licença. Não, 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 não. O Bolt, mano. Cara, até agora tá indo bem, hein? Até agora tá dando certo, hein? Olha os caras camperando aqui de leve e tal. Não tem problema. Puxa, isso aqui eu errei feio, velho. Cara, essa variante da HDR eu acho linda demais, né? Cê é louco, mano. Lindíssima, cara. Eu comecei a jogar de HDR por causa dela. Eu peguei essa variante aqui e falei, mano... Não tem como, né? Vou ter que usar ela. Vamos, 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 vamos. Vou pegar um clipinho aqui. Só nos caras camperando, hein? Paz. Caralho, viado. Tô jogando demais, meu. Tô acertando todos os tiros, meu. Caramba, meu. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô tentando muito variar os mapas. Trazer outros tipos de mapa, né? Outros tipos de modo de jogo. Mas, cara, tá uma merda. Tá uma merda. Ninguém anda. Ninguém faz nada nos outros mapas. Meio que só fica parado. Não aguento isso, cara. Fico com raiva. Quero gameplay foda. Gameplay que dá pra você correr e matar os caras. Nossa, jumpzão. Como? Lindo. Pegamos um vetorzinho. Eu vou segurar um pouco porque... Eita, vai ter um cara aqui. Vou segurar um pouco porque é o seguinte. Se eu soltar esse vetor aqui, a chance do misto cair na minha cabeça é bem alta. Então, por isso que eu tô dando uma segurada aqui de leve. Vamos lá, hein? Ai, ai, que susto. Cara, eu tô impressionado. Como que essa arma funciona na ship, meu. Você só não pode correr que nem um retardado. Mas se você guardar a posição assim e jogar tranquilo... Cara, dá pra... Dá pra fazer um negócio massa aqui, mano. Dá licença. Peguei o fósforo. Ia pegar o helicóptero, mas não deu. Vamos soltar o fósforo mesmo. E o negócio aqui, ó. E é isso. Bora partir pro próximo streak aqui, viado. Ai. É, não deu certo. Mano, tô com 20 kills já, velho. 20 kills já, velho. Cê é louco, mano. O que é isso, cara? Tô curtindo. Tô curtindo demais isso aqui. Diferente, velho. Usar esse tipo de arma aqui. Esse fósforo podia matar mais gente, né? Porque não matou ninguém ainda. Só deu assistência. Olha o maluco ali. Já era. Vou dar uma reloadada aqui. Não é. O cara reloadou pra mim. Vou dar uma... Eu tô tentando falar que eu vou tentar dar uma ruchada, mas eu não tô conseguindo. Não tá indo. Não anda pra frente o bagulho. Mano, os caras estão spawnando aqui, velho. Um. Vem. Cadê? Dois. Venha. Errei. Ó o cara aqui, velho. Os caras estão aqui, velho. Os caras estão aqui, velho. Os caras estão aqui, velho. Caralho. Mano, do céu. Cara, eu tô... Sério, eu tô impressionado com isso aqui, velho. HDR no chip, gente. Funciona muito bem. Nossa, funciona bem demais da conta. Dá licença. Mano, se eu acertasse a segunda faca, velho, você tá louco. Ia ser louco demais, velho. Mas não deu, infelizmente. Não tem problema, não. Essa menina aqui tá na fissura pra me matar, velho. Caralho, tô com 31. Agora deu uma empacada nas kills. Mas não tem problema, não. A gente vai tentar manter a posição de primeirão aqui. O foda da HDR é que você demora um ano pra atirar de novo, né? É isso que pega nela. Mas a arma em si é uma delicinha, cara. Nossa, mano. É louco. Vai, o esquema é pegar os caras de longe, ó. Pegar de longe, vai. Ô, você, por favor, podia levantar aí pra mim? Dá uma carregada aqui de leve e tal. Para! Para! Não consigo mais matar os caras. Vou pegar a Jiglezona aqui pra dar uma... Uma brincada. Só uma brincadinha aqui de leve. Caralho. Caralho. O cara não olhou pra trás, não. Ai, ai. Ô, essa Jiglezona é bonita demais, velho. Você é louco. Nossa senhora. Você tá maluco, cara. Mas bora continuar essa bagaça aqui, porque... Começamos bem... E agora o trem desandou. Agora não tá dando certo mais, não. Nossa, que susto. Esse cara é inimigo, velho. Olha isso, cara. Putz, o hardpoint quando cai no meio, é uma bagunça, velho. Não dá pra você entender nada. Vem mais alguém aqui, por favor. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Obrigado. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, ó. Vem. Não, não, não. Aê, cara aí. Regarrega. Nossa, tô morto. Tô morto. Não vai dar tempo de fazer nada aqui. Vou segurar, vou segurar, vou segurar. Vamos avançar um pouquinho aqui agora. Nossa, se esse cara fosse inimigo, eu tava fudido. Mas beleza, tô tranquilo. Não, não, não. Não, tô fudido. Tô fudido, velho. Acabou. Ah, nem. Bora lá, vou me vingar. Vou me vingar de você. Vamos ver. É, galera. Acabou minhas habilidades aqui, viu? Não tá dando mais, não. Acabou-se. Eu vou ficar mais recuado. Tava dando mais certo. Cadê os caras? Isso. Matam aqui. Errei. Não tem problema, não. Olha os caras aqui, olha os caras aqui, olha os caras aqui. Ai, caralho. Que bem, te ajuda. Tá acabando. Ninguém fica no hardpoint, mano. Ninguém tá nem aí pros objetivos, velho. Cadê, mano? Aí, ó. Vou parar aqui, já que... Olha isso. O mongoloide ali no canto. Para. O objetivo. Segura. Errei. Fudeu. Fudeu não. Tá tranquilo. Galera, vai pro objetivo, caralho. Vai pro objetivo. Pode ser inimigo. Só fica lá. Meu Deus, cara. Ninguém faz! A merda! Do objetivo! Olha isso! Oi! Mano! Gente, é isso que tem pra hoje. Mano! Faz! Pelo amor de Deus! Nossa, velho! Eu queria que a partida durasse mais, mas não teve jeito, né? Porque ninguém... Nossa! É isso, galera. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.